Fala Carlão, aqui no AgriShow 2019, aqui do meu lado tem um pecuarista aqui, o Márcio Rodrigo Raimundo. Ah, Márcio Rodrigo Raimundo. Rapaz, é tanta gente boa da prateleira de cima do agronegócio que passa no Fala Carlão, que às vezes a gente fica falando assim, é difícil até de falar o nome da turma. Ô Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui no estande do Senepol da Barra, e o Márcio estava aqui olhando o gado, olhando as meios-sangue, e você é usuário do Senepol, né? Correto, usuário do touro Senepol para fazer a meios-sangue, como se diz, a F1. E você está satisfeito com o resultado? Estou muito satisfeito com o resultado, é um animal de bastante precocidade, um animal muito forte na heterose, estou muito realizado com a raça Senepol. E olha, tem uma coisa, hein? O Márcio, você está me contando o seguinte, o Márcio, ele arrenda as terras para fazer pecuária, é isso mesmo? Correto, as áreas minhas, 100%, todas elas é arrendadas. Não tenho nada de terra minha, 100% terras arrendadas. Então não tem essa conversa lá, não, mas eu tenho as terras, posso ganhar pouco, ganhar nada, lá tem que ganhar dinheiro, né? Tem que ganhar dinheiro lá, porque como se diz, para mim arrendar essas terras, a única ferramenta que eu achei para pagar esses arrendamentos com mais facilidade, foi fazendo o meio-sangue Senepol, devido a sua precocidade, a heterose do animal, que veio agregar valor nos meus animais. Rapaz, que beleza! Você está em que região? Olímpia, São Paulo. No estado de São Paulo, olha só, no estado de São Paulo, são as terras mais caras do Brasil, ou seja, para remunerar isso, precisa dar lucro, e ele está usando o Senepol para ter esse lucro, é isso mesmo, né? Correto, é com a raça Senepol que eu estou obtendo o meu lucro, para conseguir pagar os arrendamentos. Ei, caboclo, você é bom de serviço, viu? Você vê na cara do cidadão, quando o cidadão é bom de serviço. O cidadão é bom de serviço, como dizia um amigo meu, é simpático, ele é feliz, é isso aí, obrigado, viu, querido? Obrigado a vocês, por oportunidade para mim, poder estar falando dessa raça tão importante que é a raça Senepol do Brasil. Parabéns, viu, querido? Obrigado. É isso aí, gente, falei aqui com o Márcio, ele é pecuarista lá na região de Olímpia, está felicíssimo da vida, paga arrendamento, e ele estava falando assim, ah, mas eu pago arrendamento, isso é uma coisa, é o atestado maior da sua competência, viu? Correto, que tudo que a gente faz com amor dá lucro. É isso mesmo, eu falo até para quem tem terra própria, eu falo assim, escuta, nessa conta de lucro, quando você pôs o aluguel da terra, ah, tá, vamos ver, não sei o que, aqui não tem conversa, né? Justo, e a gente para ganhar dinheiro, como se diz, gasto a gente tem que cortar que nem unha, porque senão ele cresce. E tem que ir cortando sempre, né? Sempre. Eu tinha um amigo empresário, ele falava assim, Carlão, esse negócio de gasto é igual um bagaço de laranja, assim, se espremendo, espremendo, sempre sai um caldinho, viu? Corretamente, sempre sai aquele restinho do fundo da panela, né? É, beleza, é isso aí, gente, olha o depoimento aí de um pecuarista, usuário da genética do Senepol, feliz da vida, e esse fala, Carlão, direto aqui do Agri Show, só quer agradecer. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado a vocês. É isso aí, fala Carlão, direto da Agri Show, no estande aqui do Senepol da Barra, vai ficando por aqui.